Pois bem galera, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo aqui de 2023 aqui do canal Estou novamente aqui na Rodoviária Novo Rio, pegando a movimentação, tá? Começando com esse M1 de São Paulo, Paris de Janeiro, 2341, tá? Estartando a temporada 2023 aqui no canal Barcelos TV Eu sou o Barcelos, sejam todos bem-vindos Dê já, dê seu like E se não for inscrito ou inscrita, se inscreva no canal e ative o sininho Para não perder nenhum vídeo, nenhuma notificação, beleza? Estartando a temporada 2023 aqui no canal Como nunca muda, o trânsito está... Típico do Rio de Janeiro É isso aí, estartando a temporada 2023 no canal Águia branca, carro 27 270 De Vitória para o Rio de Janeiro, saída 21 e 45 Carro executivo, hein? Trânsito está pesado, como já era de esperar E agora no começo da semana está sendo alguns carrinhos interessantes De dentro da Rodoviária do Rio de Janeiro Tão espaço para ele passar Na sequência da montina Ele está mostrando a linha O Blanco Nos acampalhou Para vocês verem que pode passar ano Pode passar os anos Se a Rodoviária não tem uma mulher, né? É... Tá bom Seguindo aqui VCH Flex 21 e 15 De Vitória para o Rio E o útil Ex-Unesul 22 e 15 De Pouso Alegre Para o Rio de Janeiro Só na vista lá Bolsa Alegre Para o Rio de Janeiro Carro 19 e 19 O Amob Fica apenas para o Rio 3 e 15 Operado pela TJ Turismo Tá o leito total da Águia Flex E vai sair nos carros São Paulo-Rio de Janeiro Olha branco Carro 32 e 810 A parte está atrapalhando A seguir o PEN São Paulo para o Rio de Janeiro Carro 6150 Saída 23 e 59 Carro leito total Olha como está o trânsito Está atrapalhando totalmente a filmagem Estou vendo ali o Águia Branca Passa a união que está a filmar Veja Veja A união avançando Não consigo filmar o Águia Branca 13 e 15 e 15 São Paulo Para o Rio de Janeiro Saída 23 e 57 Devo afirmá-lo Em parte Em 1 E a Campo 22 horas São José do Calçado Para o Rio de Janeiro Opa Valeu Valeu O jovem deu um joinha aqui Para nós Vamos lá São Paulo-Rio 2345 Esperado pelo Robertul Serviço da Mobi Aplicativo Mobi 1001 Saída 23 e 58 De São Paulo Para o Rio de Janeiro A serviço da Expressa do Sul Carro é J-108-132 Aracruz Rio Aga Branca Esse velho Detestável Nos atrapalhando Como Eu já estou acostumado Ver nesse Canal Vamos lá 22 horas Catarinense Carro 3528 De Sorocaba Para o Rio de Janeiro Carro semi leito e leito A seguir o Rio Doce De Valadares De Governador Valadares Para o Rio de Janeiro Saída 19 e 30 Carro 772 S1 Carro executivo e convencional Comecei aqueles Como Da Catarinense Da M1 Com 52 em cima 16 embaixo 23 e 30 São Paulo Rio Expressa do Sul Carro 419 307 O Rio de Janeiro Espaço aqui Seguindo que está Saindo carros aí Da rodoviária E de sua maioria São Paulo Rio 23 e 20 São Paulo Rio Aga Branca Carro 50 15 e 50 Só para registrar Esse VIP 5 Da Brasil Que está Seguindo para a garagem Carro A29 Empresão Serviço Intersul Saindo lá O Águia Branca Capaz Vai acabar No momento Daqui a pouco Vai mudar Espaço aqui Ou não Tem mais Tinha Guaé Que é dos novos Tá Rio Contagó A gente Rio Doce Carro Novinho 183 Saindo Iniciando Viagem 1001 Os 35 De pureza Para o Rio de Janeiro Via São Fideres Via Friburgo Via Niterói Carro RJ 108 52 Doce Valeu Carro Deu um joinha Dá um 713 De onde ele veio Um 410 Única Rio de Janeiro Para Petrópolis Gente Tem uma confusão Aqui Uber parando No meio da rua Fazendo esse barco O barco No meio da rua Também Dá uma bagunça Antes Vamos no sequência Cometa 23 e 30 De Belo Horizonte Para Rio de Janeiro Saindo mais Três carros Na minha Uma De onde ele tem São Pernas de Janeiro E como que tá o trânsito Gente Tá o Rio Sendo reunidas Unidas Paulista Tocão da UTI BH Gabo Frio E 19 e 30 De 259 Pelos Ante Rio de Janeiro Serviço da Cometa Da Horizonte Rio de Janeiro De 259 1001 Mais 1001 Aí Seis e meia Rio de Janeiro Para São Paulo A Serviço das Praças do Sul Valeu Saindo mais carros lá Em São Paulo Rio Meia noite e 10 Rápido Verão Preto Serviço das Praças do Sul Empresa Cruz Seis e meia Do Rio de Janeiro Para São Paulo Serviço da Penha Cometa Piracicaba Para o Rio de Janeiro Saída 21 e 30 Carro 17 3 e 3 Carro semi-eleito E cama Arraial do cabo Arraial do cabo Parece a tuba do Rio de Janeiro Carro semi-eleito 146202 P.L.T. passa Nossa Carro semi-eleito 3 e 55 São Paulo Para o Rio de Janeiro Água branca Carro 32, 15 e 80 Ano após ano O trânsito do Rio de Janeiro é muito melhor Infelizmente Chegou um guarda municipal ali Kissamã São Paulo-Rio Saída 23 e 40 Carro 50, 770 Chegou um guarda para botar a ordem na casa Pelo menos um pouco Campinas-Rio Adalantina Útil Rio de Janeiro para Aparecida Vontígio Santos para Aracaju Minha 1, São Paulo para Rio de Janeiro A serviço das praças do Sul Saída meia-noite e 25 Firmagem de várias gerações da Macapola E o outro lado é a Branca São Paulo-Rio Minha 1, 40 Carro 50, 960 E mais um BH Cabo Frio Da Útil Ou melhor É, realmente BH Cabo Frio Esperar o VLT passar De Belo Horizonte para Cabo Frio É o segundo BH Cabo Frio Toco Saída 21 e 45 E Mais um carro chegou lá 23 e 10 Campinas-Rio Rio de Janeiro Cometa Carro 721 e 555 Carro 721 e 555 Especial-Rio Expresso do Sul Expresso do Sul Vamos lá Expresso do Sul São Paulo Rio Agaflex São Paulo Rio Tava todo o leito O danço continua muito pesado Aqui Mais um G8 Da Águia Branca Saída 22 horas De Vitória para o Rio de Janeiro Carro 51020 Paraibuna Para São João do Rei Búzios Pirapetinga Rio Nova Friburgo Rio Útil Boa viagem Não sei de onde ele veio